Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu continuo a falar sobre a segunda fase do modernismo brasileiro na poesia, a poesia de 30. Já há vídeos aqui no canal em que eu falo sobre esse momento do modernismo brasileiro. E eu falo hoje sobre o poeta alagoano Jorge de Lima, que nasceu em União dos Palmares. Jorge de Lima exerceu uma diversidade de atividades. Foi médico, professor, teve uma passagem pela política, foi pintor. Além de poeta, também foi prosador. Jorge de Lima, assim como na vida exerceu inúmeras atividades, é considerado pela crítica literária um poeta de múltiplas tendências. Começou com a influência parnasiana no seu livro 14 Alexandrinos. Esse poeta cultiva o estilo parnasiano, mas com o passar do tempo adere ao modernismo. E como poeta modernista, escreveu em língua coloquial, versos livres, mostrou interesse pelo cotidiano, pela cultura popular, pelo regionalismo. É nítida a preocupação de Jorge de Lima nas suas obras também a questão do negro no Brasil. Então esse autor consegue fazer a junção entre história e literatura, entre o erudito e o popular, o clássico e o moderno, e também entre o catolicismo e o surrealismo, pois na obra desse autor encontramos heranças do catolicismo, assim como também encontramos manifestações surrealistas. Jorge de Lima era grande amigo do poeta Murilo Mendes, também da segunda fase do modernismo no Brasil. Escreveram uma obra em parceria, a obra Tempo e Eternidade, e esse autor também escreveu a obra Invenção de Orfeu. Então, para continuar a falar sobre Jorge de Lima, eu começo com o poema O Acendedor de Lampiões, porque é um poema de característica parnasiana, e como eu falei no início do vídeo, esse autor começou a sua produção literária com influências parnasiana. O Acendedor de Lampiões. Lá vem um acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. Um, dois, três lampiões acende e continua, outros mais a acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que é doido à noite, ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outro insinua, crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Nesse poema percebemos que há uma melancolia e há também uma preocupação do poeta com a questão social, pois o Acendedor de Lampiões, que tinha a função de iluminar a cidade com a sua atividade, com o seu trabalho, vivia na escuridão, vivia na pobreza, vivia na miséria, como percebemos no primeiro terceiro do soneto. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que é doido à noite, ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. E a última estrofe do soneto também nos mostra que assim como o Acendedor de Lampiões, muitas pessoas também parecem viver na claridade, mas vivem na escuridão, vivem na pobreza. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este Acendedor de Lampiões da rua. Então percebemos que assim como o Acendedor de Lampiões, há muitas pessoas que também mostram ser algo, mas na verdade não são. Parecem viver em uma realidade, mas na verdade vivem em outra. Então percebemos a preocupação social do autor no poema, embora esse poema tenha essa forma parnasiana, mas há uma crítica social. Outro poema de Jorge de Lima, que também há uma nítida crítica social, é o poema Mulher Proletária, que é um dos poemas mais conhecidos desse autor. Em Mulher Proletária, ele nos diz, Mulher Proletária, única fábrica que o operário tem, fábrica de filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, fornece anjos para o Senhor Jesus, fornece braços para o Senhor burguês. Mulher Proletária, o operário, teu proprietário, há de ver, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar teu proprietário. Então aqui percebemos uma crítica em relação à situação da mulher na década de 30, a mulher que é submissa ao homem, que por sua vez também é submisso ao burguês. Os seres humanos aqui são tratados como máquinas. A única função da mulher aqui é servir àquele que serve o burguês. E os filhos também têm o mesmo destino, como percebemos através de uma metonima usada pelo autor, fornece braços para o Senhor burguês. Então o destino dos filhos se assemelha ao destino dos pais. E esse poema é um dos poemas mais conhecidos de Jorge de Lima e é uma crítica social, tanto ao homem que trabalha nas fábricas, ao proletário, como a situação da mulher, que também vive nesse período de 1930. A mulher e o homem são colocados aqui, até mesmo os próprios filhos, como máquinas. Para continuar falando ainda de Jorge de Lima, eu vou ler também o poema Pai João. Eu escolhi esse poema porque Jorge de Lima fala muito em seus textos, ele defende essa questão da... ele faz crítica, na verdade, a questão da escravidão. Ele adere a essa temática de defesa aos negros. Então é uma preocupação do autor. O que que Jorge de Lima nos fala em seus poemas negros, né? Aqui já é uma coletânea, poemas negros. Ele nos fala como os negros foram tratados aqui no Brasil. Ele faz um resgate da história dos negros. E ele fala da cultura, da língua, das danças, das religiões afrodescendentes. Tudo isso nós encontramos na produção de Jorge de Lima, que é esse poeta de múltiplas tendências. Então, para falar do negro, eu escolhi o poema Pai João. Pai João secou como um pau sem raiz. Pai João vai morrer. Pai João remou nas canoas, cavou a terra, fez brotar do chão a esmeralda, das folhas café, cana, algodão. Pai João cavou mais esmeraldas que Pais Leme. A filha de Pai João tinha um peito de turina para os filhos de Oiô mamar. Quando o peito secou, a filha de Pai João também secou agarrada no ferro de engomar. A pele de Pai João ficou na ponta dos chicotes. A força de Pai João ficou no cabo da enxada e da foice. A mulher de Pai João, o branco, a roubou para fazer um camas. O sangue de Pai João se uniu no sangue bom, como um torrão de açúcar bruto numa panela de leite. Pai João foi cavalo para os filhos de Oiô montar. Pai João sabia histórias tão bonitas que dava vontade de chorar. Pai João vai morrer a uma noite lá fora como a pele de Pai João. Nenhuma estrela no céu parece até mandinga de Pai João. Então quem é Pai João? Pai João é esse velho escravo que representa esse período de sofrimento desse povo e percebemos que a vida de Pai João é sofrida e que a vida da família também. A mulher de Pai João era usada como objeto sexual, a filha para amamentar os filhos dos brancos e também para o trabalho pesado, como a que diz, que ela ficava no ferro de engomar quando o leite secou. Ela também secou agarrada no ferro de engomar. E Pai João? Pai João ficou na ponta dos chicotes, como diz aqui. Pai João era da enxada, da foice. Então percebemos através desse poema todo o sofrimento do povo negro. É como se o autor fizesse resgate desse período. E como eu falei antes, Jorge de Lima faz essa junção entre história e literatura. Além da preocupação com os negros, Jorge de Lima também tem uma preocupação regional. Ele fala sobre a situação da criança no Nordeste. Ele traz essa cultura nordestina para vários poemas que ele escreveu. Então Jorge de Lima consegue fazer o que os autores do romance de 30 fizeram, que é essa crítica, essa preocupação social. A questão do regionalismo está presente nos poemas de Jorge de Lima. Como podemos ver aqui no poema Felicidade. No poema Felicidade, ele faz uma crítica à situação do menino nordestino que vivia em situação de miséria. E ele faz isso através de uma ironia e a crítica aqui é sutil, porque lá no final do poema achamos que a miséria aqui parece felicidade, mas somente na inocência da criança. Tão bonita a lagoa Mundaú. Eu vi os meninos pobres que iam tirar a sururu. Um bando deles. Uns tinham 12 ou 13 anos e pareciam ter 8 amarelos. Perto da satuba tem um maçapê ótimo. Eles amassam, amassam, fazem balas. Cozidas são mais gostosas que sururu. E quem não sabe comer barro não sabe tirar a sururu com gosto. Comer terra. Quando a bala vermelhinha cor de telha toca na língua, a boca se enche d'água para a bala sem beber. Os meninos amarelos têm água por demais na boca. Gosto de terra não é gosto de comida, de sal, de açúcar, de carne. É gosto diferente de terra. É um gosto doente como o gosto de maleida. E aí eu vou ler os versos finais desse poema. As mãos descem na lama, as canoas afundam de sururu. O sol está tinindo, mas ninguém sente calor. Tudo é bom. A miséria é boa. A lama é amorosa. Parece que a vida é uma feitiçaria de sonho de maleida. Então aqui a miséria na inocência das crianças parece algo prazeroso, parece uma brincadeira. E percebemos que aqui há uma crítica sutil. Essa felicidade que dá título ao poema é apenas na inocência da criança. Mas o autor nos revela aqui a situação de miséria em que eles viviam. Catando sururu, comendo terra. Então esse autor nos mostra sua preocupação social. Nos mostra que é possível fazer esse resgate da história dos negros, da história dos nordestinos. E fazer uma junção entre literatura e história. Então esse foi um pouco sobre a produção literária de Jorge de Lima. No próximo vídeo eu falarei sobre o grande amigo desse autor, que também fez parte da poesia de 30, que é o autor Murilo Mendes, com quem Jorge de Lima escreveu a obra Tempo e Eternidade. Aguardo vocês no próximo vídeo.